Nós estamos juntos com você aqui pela rede Excélsio de Comunicação, Rádio Excélsio da Bahia, também com transmissão pelo Facebook, agora a Carlinha já com os nossos ouvintes, já também acompanhando, interagindo e fazendo perguntas. Hoje, nesse dia da vacinação, a pergunta que não quer calar é, por que doenças que antes já tinham sido consideradas erradicadas, livres, o Brasil fora de perigo, dessa zona de alerta, entre elas o sarampo, e essas doenças voltam agora em alguns lugares, até como surto. Com a palavra, Irinaldia Azevedo, ela que é enfermeira sanitarista aqui pela Secretaria Municipal de Salvador, que aqui na capital é a responsável, no caso, a Secretaria, por manter essa cobertura. E também teremos a participação do Fábio Amorim, que é médico infectologista por telefone. Irinaldia, bom dia, bem-vinda ao Saúde no Ar. Bom dia. E também, você, ouvinte, participa pelo 3328-7666. Bom, para entender, já abrindo esse nosso bate-papo, que são essas doenças imunopreveníveis, nós temos aí um calendário, um pacote de doenças que se enquadram nessa característica? Exato. Então, as doenças imunopreveníveis são todas aquelas doenças que são passíveis de prevenção pela imunização, ou seja, pelo uso de vacinas. Então, nós temos várias doenças que têm vacinas elegíveis para a prevenção delas e que uma vez que nós recebemos essas vacinas, seja criança, adulto, idoso, nós fizermos o calendário completo para cada tipo de vacina ter um calendário, a gente consegue ficar imunizado e evitar que a gente se contamine com essa doença. Mesmo que a gente tenha contato com esse agente transmissor, com essa bactéria, com esse vírus, a gente não desenvolve a doença. Esse é o objetivo da vacina, conferir uma proteção do indivíduo para que ele não venha a desenvolver a doença, mesmo que ele tenha contato com esse micro-organismo. E aí, nesse contato, já fazendo parênteses, eu já chamo aí o Fábio, né? Porque essas doenças, muitas vezes o contato, a transmissão é de pessoa a pessoa, como é que se dá, né? É pela via oral, pelo contato próximo, falando um pouco dessa transmissão. Por que que mais pessoas estão tendo acesso e contato com doenças como o sarampo e até mesmo a catapora? Agora, tive recentemente uma pessoa que é aos 38 anos de idade, segundo ela, tinha sido vacinada na infância e apareceu catapora recentemente. Uma surpresa até para os próprios profissionais de saúde que tiveram dificuldade, inclusive, de identificar lá no Cotumar. Ela passou por vários profissionais, eles achavam que não era, até pelo quadro dela, pelo perfil, mas depois confirmou. Fábio, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia. Assim, em relação, só pra deixar um alerta, em relação à vacinação do paciente de 38 anos, pouco provável que ele tenha feito vacina na infância, porque é uma vacina que não estava disponível. Ah, talvez não na infância, desculpa, ela se vacinou, talvez não na infância, mas já na fase adulta. Seria possível ela ter vacinado? Então, o que seria o que aconteceu com essa pessoa? O que é que acontece? A gente tem que tirar a lenda de que vacina protege plenamente a pessoa contra as doenças. A vacina de proteção, sim, é incontestável. A vacina, ela tem uma vacina 100% SKS, mas ela protege você de modo que, mesmo que você tenha contato com uma pessoa que esteja doente, você esteja protegido, ou que pelo menos faça uma forma branda, sem as complicações da vacina. Um adulto que fez, que teve varicela e que não fez uma forma grave, provavelmente ele foi exposto à vacina ou tenha tido uma forma subclínica que garantiu algum grau de proteção, por se tratar de uma doença que é extremamente grave no paciente adulto. Em relação ao surgimento dessas vacinas, o que nos deixa mais preocupados e isso em discussões que a gente faz a nível nacional, é por conta da baixa adesão aos programas nacionais de mutação. Hoje, uma das coisas que a gente mais luta são esses grupos anti-vacina, que a gente sabe que isso coloca em risco toda a população, todos os vacinados, os não vacinados, principalmente, porque o entendimento que a gente tem é que essa população que faz essa campanha de vacina é justamente aquela população brasileira que não teve contato ou não vivenciou os grandes surdos que nós passamos no ano passado. Então, o pensamento de massa que existe é, se não tem essa doença, eu nunca vi uma pessoa doente, por que eu vou me vacinar contra essa doença, uma vez que ela não existe mais? Então, foi nesse momento que a gente começou a gerar as falhas das coberturas, gerando uma massa de população satírica e por esse motivo que a gente vê o ressurgimento de forma assustadora dessas doenças que a gente achava que já tinham sido erradicadas há pouco tempo atrás. Bom, então vamos lá que a gente volta aí o foco também para a população e eu gostaria também de chamar a atenção, embora não esteja aqui, mas a questão da vigilância sanitária. Também a gente pode colocar aí nesse sentido, é para entender mesmo, porque essa é a pergunta da população. Como é que essas doenças estão voltando? Será que a gente não tinha um filtro aí de cobertura? Há muito tempo você ouvia falar em sarampo no Brasil. Por que que ele volta em cidades como agora Santo Amaro, tão próximo aqui no Recôncavo? 19 casos, parece? Não, 19 casos, estou na estrada, 12 casos confirmados em Santo Amaro. O que que acontece? Foi só a população que não vacinou ou houve aí uma abertura de um portal para que essa doença aparecesse. Então, é importante a gente entender que quando a gente fala de uma doença que está eliminada como sarampo até o ano de 2017, a Bahia, por exemplo, tinha um certificado de eliminação da doença, ou seja, não havia circulação do vírus do sarampo aqui no estado da Bahia. Porém, não significa que esse vírus não estava circulando em outros territórios fora do Brasil, por exemplo. Então, na Europa já continuava-se tendo casos de sarampo. Hoje a gente tem um movimento de deslocamento da população para todas as áreas do continente. A gente tem um movimento globalizado. As pessoas viajam, as pessoas viajam a trabalho, viajam a turismo. Então, esse vírus está circulando fora daqui e pode ser trazido por qualquer pessoa que está nesse movimento de circulação externa no país. Então, foi nesse momento que o vírus entrou. Pessoas que estiveram num território onde o vírus estava circulando e pessoas que estavam suscetíveis à doença se contaminaram e trouxeram o vírus. E aí, como foi citado pelo infectologista, quando nós temos baixas coberturas vacinais, nós criamos bolsões, populações suscetíveis que favorecem a circulação do vírus no nosso território. Foi o que aconteceu. Então, nós vimos tendo baixas coberturas vacinais até o ano de 2017. A gente tinha essa eliminação do circulação viral do sarampo, mas aí começamos a ter as baixas coberturas vacinais, a baixa adesão da população aos programas nacionais de imunização, uma descredibilidade no programa por conta desse próprio movimento antivacina que foi citado pelo infectologista. E a gente teve um impacto muito negativo. E esse impacto, a gente está sentindo agora o resultado. A população deixou de procurar, deixou de se preocupar, de levar seus filhos para receber a vacina, até de vacinar a si próprio, porque a vacinação não é só para criança, é para qualquer idade. Cada idade tem suas vacinas elegíveis, né, pelo Programa Nacional de Imunização. Deixaram de procurar, deixaram de acreditar por não ver a doença acontecer. E agora a gente está passando por essa situação. E agora a gente está vendo a doença acontecer, às vezes sendo ela o próprio foco, na própria pessoa, enfim, vítima ou paciente da doença. Agora, Fábio, quando você fala que vamos tirar essa crença de que a vacina vai resolver, ela é o bloqueio geral, ela pode ter também aí, né, algumas brechas pelo que você falou. Então, qual seria, então, o caminho do ponto de vista, enquanto infectologista, para que a gente possa fazer um outro tipo de bloqueio? Bom, primeiro a vacina, a prevenção, mas depois alguns cuidados, algumas recomendações e orientações da população, para que ela não fique tão vulnerável a esse tipo de situação. Coisas, por exemplo, não sei, lavar as mãos, que a gente fala tanto, tem a ver dentro do contexto que estamos falando? A questão dessas vacinas são todas de transmissão aérea. Então, lavar a mão é sempre importante, a todo momento, a gente tem que estar com a mão limpa. A mão é o maior feitor de transmissão de doenças que pode existir. independente do grau de proteção, a única proteção que nós temos é a vacina. A vacina garante proteção. A gente tem que entender que a vacina garante tanto o indivíduo como a comunidade. A gente trabalha com vacina, a gente não trabalha pensando na proteção do indivíduo. Eu, aqui no hospital Ruzmaia, por exemplo, nós atendemos a uma massa de população que não pode ser exposta a determinadas vacinas. Então, minha preocupação não é vacinar esse paciente, que eu sei que ele não pode ter acesso à vacina, mas eu tenho que vacinar todos que estão ao redor dele. Então, o bloqueio da comunidade se dá através da ação de massa, que é a vacinação que é indiscriminada, garantindo acesso a toda a população certidária. O que a gente tem que garantir é uma cobertura vacinal o mais próximo de 100% de cobertura e não deixar poluções ou falhas de imunização. Qual que é esse dos dados, então, Erenilda? Voltando para você, atingimos 100% seria o ideal, mas a gente está chegando perto dessa meta, o último ciclo de vacina, chegamos a o quê? Qual é os dados reais para que a gente tenha noção do tamanho do problema? Ou seja, se a comunidade não adere, não procura os postos de vacinação, se a nossa adesão é baixa e às vezes até repete para o longo prazo, a gente divulga aqui na mídia e a gente tem chegado a qual percentual. Então, no ano de 2018, por exemplo, para a vacina do sarampo, nós só atingimos 76% de cobertura, uma cobertura extremamente baixa, visto que nós devemos nos aproximar de 100%, e essa situação não é só para a vacina do sarampo, infelizmente, nós temos baixa cobertura para várias vacinas de rotina, e a gente fica se perguntando...